Libra, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai descobrir alguns truques que facilitarão a convivência com as pessoas que o rodeiam, mantenha-se fiel a si mesmo sem se irritar, você está usando sua energia sem perceber, mas você tem o suficiente e não precisa se preocupar, arranje tempo para fazer exercício, humor, o isolamento vai lhe permitir recuperar a sua compostura antes de se reunir com as pessoas que o rodeiam, você precisa de descanso mental, amor, você estará inspirado a ter uma escapadela romântica, saia de sua rotina diária e conheça pessoas novas, suas atividades de lazer estarão ligadas a sua vida amorosa hoje, dinheiro, Este é o momento de se concentrar em suas aptidões naturais com objetividade e sem julgamentos, trabalho, você vai adiar o que precisa fazer até amanhã, certifique-se de não adiar isso para sempre, tenha um bom dia Libra, até amanhã.